Olá, o Pensa Comigo de hoje vai discutir, conversar e passar para você a importância da propaganda para os veículos de comunicação. Quem vai nos dar o prazer do pensamento de hoje? Sr. Alexandre Rocha, que é o diretor comercial do Grupo Norte de Comunicação. Obrigado, Sr. Alexandre. A Mariana Pérez, que é a gerente de marketing do Grupo Norte de Comunicação. Obrigado, Mariane. Rafael Marinho, consultor de marketing e propaganda. Obrigado, Rafael. Professor Davidson Cavalcante, também presente aqui. Obrigado, professor Davidson. E também direto de São Paulo, Marcos Braga, CEO dos Amigos do Mercado. Obrigado, Marcos. Eu te agradeço. Começando logo com você, Marcos. Qual a importância de termos a propaganda para os veículos de comunicação, de maneira geral? Rádio, TV, internet? A propaganda, ela é o combustível que propicia que os veículos existam. Hoje, as pessoas recebem em suas casas um conteúdo de grande qualidade, seja para o entretenimento, para o jornalismo, para a prestação de serviço. Tudo isso tem um custo muito elevado. E ele só é possível que chegue gratuitamente para as pessoas através da propaganda, através da construção das marcas que vêm nos veículos. A possibilidade de criarem um ambiente propício a negócios, para que as pessoas conheçam suas marcas e consumam seus produtos. E, em contrapartida, quem ganha também é a audiência, por ter um conteúdo de qualidade sendo viabilizado por conta dessas parcerias comerciais. Rafael, você é consultor de marketing e propaganda. A pergunta para os nossos internautas, para as pessoas que estão acompanhando o Pensa Comigo. Qual a diferença entre propaganda e publicidade? Ou são sinônimos dentro de todo a estrutura do mercado? Olha, tecnicamente, sim, tem as suas distinções. Na prática, é a mesma coisa. A gente chama, uns chamam de publicidade, outros chamam de propaganda. Então, no final, é o quê? É comunicar o que empresas, entidades desejam para seus consumidores, para seus clientes, para a comunidade. Basicamente, a gente pode resumir dessa forma. A Mariana Pérez é nossa gerente de marketing do Grupo Norte de Comunicação. A propaganda, publicidade e marketing, todos os três estão interligados para levar o melhor produto para o mercado? Com certeza. Marketing é o começo de tudo, né? É onde a gente começa a montar a estratégia para pensar nos formatos de entrega personalizados para cada tipo de serviço ou produto. A empresa, dependendo de como que é o objetivo, o que ele quer como princípio. Ele fala da publicidade. Publicidade, a gente fala quando é que a gente está gerando receita. Eu tenho um produto, criei um produto, eu quero gerar receita a partir disso. Propaganda é quando eu quero influenciar as pessoas a mudar o comportamento ou criar uma ferramenta nova. É por isso que a gente chama de propaganda política, né? A gente quer influenciar e chamar eles para votarem em mim e tudo mais. Voltando ao Marcos Braga, isso tudo é para também ter um aspecto da política, né? Daqui a pouco nós temos a política, a propaganda também, a publicidade refere também, reverbera no mundo político. A propaganda, ela tem origem na política, né? Que vem do propagar as ideias, né? Então, as primeiras comunicações foram comunicações políticas, né? A comunicação voltada ao mercado segue essa mesma trilha, né? Mas a comunicação serve para isso, como bem a Mariane colocou, né? Para mudar ideias, a política também tem, bebe muito dessa ponte, porque é através da comunicação que, enfim, tanto a parte partidária dos candidatos levando a sua ideia, como a propaganda dos seus governos, enfim, da prestação de serviço que o poder público tem, né? A comunicação também acaba servindo para que a população saiba disso, né? Através de uma comunicação mais estruturada. Tem uma coisa que eu vou quebrar o protocolo, né? Porque se hoje eu estou no Grupo Norte de Comunicação, é porque uma porta se abriu. E a primeira pessoa que abriu essa porta foi o Alexandre Rocha, que está aqui do meu lado. A gente lembra bem que foi através de um projeto de educação que a gente entrou no grupo e depois o Despertar Político trouxe para cá. E eu acho importante até lhe agradecer por isso, porque dentro dessa visão que vocês têm com a experiência que tem, entra a sua também, Alexandre, quanto diretor comercial. A gente fala muito hoje em vender, em adquirir receita. Mas e as estratégias? O que mudou, na tua opinião, na tua experiência, do que se fazia no passado? De propaganda, de marketing, de vendas, de como é que o cliente no passado, ele se relacionava com os meios de comunicação? E como é que é hoje esse cliente, visto que hoje existem multiplataformas e a televisão, mesmo com essas multiplataformas, ainda está ali? Primeiro, a questão da multiplataforma e da evolução. Ele está muito ligado ao passado. O passado era muito mais simples de entender, como tudo que a gente imagina que na vida é mais simples. Você tinha veículos mais off e menos on. A evolução fez o próprio mercado consumidor ter uma visão diferenciada de compra. A pandemia veio acelerar esse processo e atualmente, hoje, o consumidor, o cliente que compra a mídia, ele tem uma educação já digital. Então, eles já são novos compradores, que vêm de uma geração mais nova, que buscam essa comunicação e esse entendimento. Porém, esse entendimento digital afastou muitas empresas da publicidade mesmo, porque compra um pedaço do nosso negócio. Quando a gente passa a entender que publicidade é um envolvimento 360 graus, que você precisa ter o brand da marca, precisa ter o posicionamento da marca, precisa ter os veículos certos para você comunicar. Nem sempre aquele veículo específico que você acha que é bacana, para você, no pessoal, vale para a sua empresa. Então, o nosso processo hoje, enquanto grupo de comunicação, nós também tivemos que evoluir. A nossa própria time, nós temos hoje quase 300 ou 400 colaboradores no nosso grupo, todos eles trabalham com publicidade. E todos eles são pessoas que fazem a propagação desse processo, avisam o que está acontecendo no mercado, comunicam, de certa forma, e nós entregamos uma solução 360 graus. Essa é a diferença. Então, nós não estamos mais focados no veículo, mas sim na jornada da entrega do cliente. Como é que esse produto vai ter um contato com o público final dele. Então, muitas vezes a gente não trabalha mais só no produto, a gente procura saber como é que ele vai atingir o seu resultado. Essa é a grande mudança do mercado. Quem não conseguiu fazer essa mudança, vai ter dificuldade. Não é só no nosso caso, é em qualquer ramo. Entender a jornada do consumidor é fundamental. Como o senhor Alexandre Rocha, diretor comercial do Grupo Norte de Comunicação, falou da equipe, eu vou agora convidar a turma lá na TV Boa Vista, Roraima, para participar também do nosso Pensa Comigo de hoje. Olá para todo mundo que está acompanhando o Pensa Comigo. Hoje a gente está aqui com a diretora executiva do Grupo Norte de Comunicação, no estado de Roraima, a Cíntia Noleto. E ela vai falar melhor para a gente sobre a importância da propaganda e dos parceiros aqui no estado. Cíntia, seja bem-vinda. Sim, obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Bom, os parceiros que nós temos são agências e clientes. Então, as agências fazem com que a gente traga esses clientes para dentro da emissora. E com esse trabalho de mídia off e mídia online, a gente faz com que isso traga resultado para os nossos clientes. O que é importante para aumentar o negócio deles, para eles terem mais credibilidade no mercado. E as parcerias fazem com que a gente cresça, com que o grupo cresça a cada dia. Tá certo. Muito obrigado, Cíntia, por conversar com a gente. E parabenizo a todos os profissionais da publicidade e propaganda de toda a região norte. Volto com vocês aí no estúdio. Agora é a minha vez para eu perguntar para o Marcos, pegando o gancho lá de Roraima. Marcos, você está em São Paulo, um grande centro do país. Com certeza são muitos especialistas, muitos profissionais que lidam aí com você diariamente. E dentro da tua experiência, o que é que você vislumbra para a região norte do país a partir de agora? Muita gente fala, inclusive, que no passado a nossa região não sabia se vender para o mundo. Em todos os aspectos. Comercial, político, social, educacional. E hoje, na tua visão, como é que essa relação do norte se dá com esse mundo areal que a gente tem hoje, digital, e também com as novas relações que a publicidade e a propaganda exigem, como o Alexandre colocou anteriormente, para esse consumidor, para esse cliente atual? Começando até, avançando no que o Alexandre colocou para a gente, a digitalização é uma realidade dentro do setor da comunicação. Mas vale lembrar que a TV aberta sempre teve uma força muito grande, porque leva a comunicação mais completa. Existe todo o charme da leitura, existe toda a instantaneidade do áudio trazido pelo rádio, mas a TV com vídeo, de fato, traz a comunicação mais completa. E quando a gente olha para os meios digitais hoje, o que mais se tem consumo é o consumo de vídeo. E muitas vezes do conteúdo criado a partir da TV, que é ainda o grande produtor de conteúdo nacionalmente. Desde conteúdos locais e regionais, até conteúdos nacionais e também conteúdos globais. O vídeo é o mais completo. E falando sobre a visão da região norte, a partir do mercado de São Paulo, que concentra as maiores agências de propaganda e também os maiores anunciantes, eu acho que tem duas grandes vantagens, dois grandes acontecimentos, dois grandes assuntos. Um deles é todo o protagonismo da região amazônica. Acho que nunca se falou tanto sobre a importância da Amazônia, a Amazônia enquanto agente mundial, mas também enquanto business, enquanto toda a importância que tem não só para o Brasil, mas para todos os países que compõem a região amazônica. E outra coisa é voltando para o digital. Essa velocidade com que a gente pode fazer essas conversas. O fato de eu estar aqui participando desse programa é um exemplo disso. E quando a gente fala de comércio eletrônico, que hoje é o grande anunciante, o comércio eletrônico também não tem fronteiras. Então, cada vez mais os outros mercados conseguem estar ligados uma região à outra, e a região norte só tem a crescer com isso. Rafael Marinho, você é consultor de marketing e propaganda, tem uma experiência larga também na área, começou na televisão, montou sua própria agência de publicidade, agora já está em outras atividades dentro do meio. Qual é a sua visão de todo esse processo de publicidade e propaganda aqui na nossa região? Também com a parte ligada ao digital, que é hoje o grande momento das emissoras e também dos portais. Perfeito. Queria voltar só um pouco atrás, em cima do que o Marcos falou. A publicidade é importante para os veículos, mas os veículos são muito importantes para a publicidade. Então, as TVs, elas abriram oportunidades para os criativos maravilhosas. Então, a gente tem desde inserts de vídeo, assinaturas, os comerciais de 30, de 60, de 15. Então, a publicidade deve muito aos veículos. A gente está aqui dentro de um veículo, acho que é importante pontuar isso também, que faz toda a diferença. Dois, é falar que 80% do conteúdo que circula no digital, nas redes sociais, a fonte é a TV. A fonte são os meios de comunicação tradicionais, off. Ontem saiu uma pesquisa que 36% das pessoas, é o número maior dos entrevistados, têm maior e veem como maior credibilidade o que elas assistem na televisão. Depois, vêm outras mídias e outros veículos, mas a internet fica em quarto lugar. Então, por aí você consegue ver isso. Durante a pandemia, foi feita uma pesquisa onde a TV alcançou quase que 80% de busca de informação genuína, em virtude do excesso de fake news que se tinha no digital. Então, os meios tradicionais, o jornal, o rádio, a TV, eles tiveram essa preponderância. Então, isso é importante colocar. O digital está aí, existe. Faz parte de todo um conjunto de ferramentas que o marketing tem para utilizar, que as campanhas e as agências têm para fazer uso e tomar partido disso. É mais um. É importante, ele alcança o número de pessoas considerado, mas volto de novo à TV. Ninguém alcança 98% do território só à TV. Território nacional. Eu estou falando de abrangência Brasil. A cobertura da televisão hoje é de 98% a 99% do nosso território. E a internet? Então, isso precisa ser levado em consideração. A rádio alcança algo próximo disso. Então, a gente precisa, quando analisar os meios, entender. Por exemplo, na nossa região, a nossa internet é muito ruim. Nós temos 62 municípios. Eu acho que em 48, ou mais, a gente tem uma enorme dificuldade de internet. Falando em política, a gente não consegue fazer as campanhas com o WhatsApp, com as redes sociais. No interior, fica quase inviável. Porque não é em todo lugar que pega, não é em todo lugar que funciona. O uso das redes sociais ainda é muito inexpressivo na maioria dos nossos municípios. Então, assim, é preciso ter esse cuidado de avaliar região a região, caso a caso. Mas uma coisa é certa. A TV, a rádio, os veículos tradicionais ainda têm muito para entregar, muito fôlego e muito conteúdo para ser publicado e veiculado. Estamos finalizando o primeiro bloco aqui do Pensa Comigo. Agradecer ao CEO do Amigos do Mercado, Marcos Braga, pela presença aqui no nosso Pensa Comigo, direto de São Paulo, aqui para Manaus. As suas considerações finais, as suas considerações finais para nós aqui no Pensa Comigo, sobre essa importância da publicidade na comunicação. Ah, legal. Eu quero até complementar algo importante. Gostei muito do que o Rafael Marinho trouxe para a gente. E uma outra característica que vale ser considerada é da simultaneidade. A TV, ela tem isso como um ativo muito grande, que é o seguinte, né? Ela consegue passar a mesma mensagem simultaneamente para milhões de pessoas. É algo que só a TV consegue fazer. Porque quando a gente olha para os programas de maior audiência, você está falando com uma parte considerável da população ao mesmo tempo. Isso é muito bom para a mensagem, isso é muito bom para as marcas, isso é muito eficiente. Então, é algo que vale ser considerado. E quero agradecer a participação aqui no Pensa Comigo, nesse dia tão importante que é o dia da propaganda, dia 4 de dezembro. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Alexandre Rocha e todos do SBPR por esse convite. Obrigado, Marcos. E está aberto o convite para próximas participações, direto aí de São Paulo, dentro do Pensa Comigo. Então, venha até aqui, Marcos. Venha até aqui. Também desejo ir até aí. Então, vamos então a um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a publicidade e os meios de comunicação. Nós estamos agora com o Pensa Comigo, no segundo bloco, falando sobre a importância da propaganda dos meios de comunicação. E vamos começar esse segundo bloco com a equipe, com a turma lá da TV Norte, Tocantins. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte, Tocantins. Hoje a gente está falando de um assunto muito importante, principalmente nesse nosso universo da comunicação. E eu estou aqui com o nosso diretor executivo da TV Norte, Tocantins, Eudson Almendra. Eudson, a gente está falando de um assunto tão interessante que é a nossa publicidade, o nosso marketing. E o Grupo Norte de Comunicação tem isso muito forte. E no Tocantins também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa publicidade. A publicidade é muito importante. É através dela que a gente consegue atingir vários objetivos. Aqui no Grupo Norte, por exemplo, nós trabalhamos o marketing para trazer tanto relevância para o nosso grupo, para todo o conteúdo que a gente tem apresentado aqui ao Estado, também para a questão comercial. É importante estar sempre mostrando do que a gente é capaz, do que a gente pode fazer, de qual retorno a gente consegue dar ao cliente. e é através do marketing que a gente consegue apresentar isso para a sociedade. E falando de Grupo Norte de Comunicação, a gente traz também o nosso norte, né? E o Tocantins tem, claro, a peculiaridade da publicidade. A gente faz também de forma diferente aqui no Estado, né? É verdade. A gente entendeu qual é o público-alvo. Então, a gente faz hoje uma publicidade voltada para o nosso público-alvo. A gente sabe que a televisão, ela houve uma segregação muito forte. E nós entendemos qual é o nosso público e a gente tem atuado nisso. No público que assiste televisão aberta. É isso aí. Está aí o recado do nosso Grupo Norte de Comunicação. E a gente volta com o pessoal do Pensa Comigo, lá no estúdio. É importante um feedback para um diretor que está numa praça da região norte do país, mas que, ao mesmo tempo, por ser região norte, tem peculiaridades muito diferentes. A gente é um... A gente praticamente é um continente nessa região. Nós temos estados aqui que são continentais. E observar o cenário que a gente falava agora há pouco, Rafael, sobre a questão política, por exemplo, que foi um elemento que você usou. Mas você entender que qualquer assunto, quando bem vendido, quando bem ofertado, ele pode ter receita e ele pode ter público. Antigamente, se falava que a política era um elemento que afastava as pessoas. As pessoas querem falar de política. O problema era a forma como esse conteúdo chegava e a maneira como quem estava por trás ofertava isso. A pessoa quer falar de entretenimento. Mas como é que isso chegava? Hoje chega diferente. Então, o marketing, por exemplo, ele é importante. Ontem eu conversava, inclusive, com o Leandro, que dirige o programa aqui. A gente se vende todo dia. Todo dia nós temos que nos vender. O nosso currículo é uma propaganda. A gente tem que se vender. Só que a gente precisa entender que as coisas mudam. O cenário muda. As pessoas estão ali. E hoje as coisas são muito mais rápidas. E aí entra o marketing. Nessa visão que, por exemplo, foi dada de Tocantins. Hoje você está no grupo, mas você tem uma larga experiência. Como é que você enxerga, por exemplo, o Grupo Norte de Comunicação, hoje presente em estados da região norte, mas com características diferentes para montar estratégias para atingir esses públicos. O que é que você analisa disso? O Paulo colocou. Existem desafios da região. Existem desafios do Estado e da região. É muito, muito maior. Estou no grupo norte há três meses, completados essa semana. E a gente tem toda, além da restrição de estratégia das regiões, tem internos também. A gente está construindo realmente uma equipe do zero a parte da estratégia também do zero e cada particularidade de cada cidade. Existem as restrições do local. Existem restrições políticas, envolvimento, comportamentais, como o Ben Wilson colocou. A segmentação é extremamente importante. O entendimento da região também é importante. Aqui em Manaus existem marcas que gastam muito mais em investimentos de marketing porque precisa segmentar cada região para aplicar. E com a gente também não é diferente. A estratégia que eu monto para Manaus não é a mesma estratégia que eu monto para Tocantins. A gente precisa entender a particularidade de cada região e montar a estratégia de diferentes meios de comunicação também. É claro que hoje, até como a gente é um veículo de comunicação como TV, rádio, portal, a gente pensa num formato 360, que essa integração aconteça de uma forma não única, mas que ela tenha a mesma proporção e o mesmo alcance para que as pessoas reconheçam a força da marca presente em toda a região. E uma dificuldade extra é que a região norte não fica com 5% da verba publicitária. Isso passeia entre 2% e 3% da verba publicitária nacional. Então, a gente deixa de ser atraente e atrativo para as grandes marcas porque o poder de consumo nosso é muito menor do que o poder de consumo do Nordeste, do Sul e do Sudeste. Então, a gente ainda tem essa dificuldade extra no convencimento dos anunciantes, das marcas, dos fabricantes para anunciarem para a região norte. Então, são enormes desafios. Além da questão logística, da questão de cada estado com as suas diferenças de pensamentos, de povos, de pessoas diferentes, culturas diferentes, a gente ainda tem isso também, que é um fator que a gente precisa diariamente combater, que é o fato de o que vem para cá de verba publicitária é muito pouco. Vou puxar esse gancho do Rafael antes do Alexandre falar. Mariane, você nota a diferença? Uma diferença que eu falo, uma diferença gritante do que o Rafael está falando. Entre capital interior do Amazonas hoje, a dificuldade do marketing, por exemplo, tem muito cliente no interior que gostaria de poder anunciar com a gente, poder estar com a gente. Mas, talvez, o conhecimento, a estratégia e até mesmo a orientação não seja muito viável e, às vezes, ele segura e, às vezes, ele não compra a ideia. Na tua opinião, você sente isso? Quando a gente nota que, por exemplo, o Amazonas concentra grande parte dessas estratégias na capital do estado. Tem metade da população do estado aqui. Em outras regiões, o Alexandre, por exemplo, que é do sul do país, conhece muito bem. Em outros mercados, não é, Rafael? Perfeito. O interior já tem um avanço muito grande em mídias, em estratégias, até mesmo com o avanço da internet. O Amazonas, qual é a maior dificuldade hoje, por exemplo, quando a gente fala de capital interior, por exemplo? Começando pelo convencimento e investimento em estratégias de marketing. Para complementar, hoje, como parte de toda a experiência que há, ainda existe um certo receio por parte das marcas, principalmente as locais, em investir em estratégias de marketing para potencializar seus negócios. Então, não é no interior, como um todo. Existe ainda certos receios de investir, principalmente em mídia offline, TV, as tradicionais, TV, rádio. As pessoas acham que o advento da internet ainda é a principal. Mas no interior, pela dificuldade que há de comunicação. Existem municípios que a gente não consegue se comunicar via ligação. Até fé, o sinal mal funciona. E a internet nem se fala. Eu tenho um amigo que é do Exército e eu mando a mensagem, em três dias vai chegar para ele e mandar áudio. Imagina você montar uma estratégia nesse pensamento e quando a gente vai montar uma estrutura aqui, por exemplo, a gente mudou um sinal analógico para digitar em Parintins. Precisamos fazer uma campanha para divulgar isso na cidade. E eu contratei, a gente contratou o carro de som. E aqui, em alguns locais da cidade de Manaus também, é extremamente efetivo, como a Zona Leste, a Zona Norte, Cidade Nova, esses bairros funcionam muito bem. Aquele carro que vai andando falando, o Malto, né? Exatamente. E aí, propaga, as pessoas adoram, se identificam com essas mídias e aí a gente precisa realmente conhecer e adaptar conforme aí, às vezes nem é carro, é moto, é bicicleta. Então, cada particularidade de cada região existe. Precisa pensar de como a gente vai entregar essa comunicação. Sr. Alexandre Rocha, recentemente o Grupo Norte de Comunicação entrou em Rondônia, uma nova área para o grupo. Só que Rondônia é completamente diferente em relação a todos os outros estados da região. Tem um acesso pela estrada, tem um agronegócio extremamente forte. O senhor, como diretor comercial, quais são as expectativas, as potencialidades? Qual o Norte que o Grupo Norte agora vai ter em Rondônia? Gostei do Norte para o Norte. Veja, Jorge, nós temos um desafio de integrar primeiro o grupo que está lá. É um grupo muito antigo, grupo que fez um trabalho de excelência no seu estado e nós temos um modelo de negócio também. O nosso modelo de negócio também é um modelo recente que nós temos tido sucesso na nossa receita. A nossa receita foi bem aceita. Ela é saborosa, ela é bem entregue, a gente procura fazer com qualidade. O nosso time é competente. Nós temos, digamos, valores que são muito fáceis de identificar. A nossa área de pesquisa é muito presente. A nossa inteligência local é muito presente. A nossa estratégia de comunicação é muito presente. Os nossos times de jornalismo e conteúdo são muito presentes na região. Isso facilita. Quando a gente olha a Rondônia, um estado que é ligado a toda essa logística, esse modal, facilita. Porque você consegue trazer bons profissionais, você consegue se integrar melhor à sociedade, você consegue levar essa mensagem de forma muito mais prática. Porém, ao mesmo tempo, aumenta o nível de competição, aumenta o nível de divulgação, você sai do modelo boca a boca para um modelo mais disputado. Então, o nosso desafio lá é levar o nosso grupo, enquanto o que nós fazemos muito bem feito, para esse grupo que já existe lá, fazer as pessoas entenderem esse DNA, não ser, digamos, sobrepor ao que já existe. A gente vai tentar se integrar, aprender e fazer daquilo ali um projeto melhor. Então, o nosso desafio é fazer o que nós estamos fazendo no Acre, o que nós fizemos no Tocantins, o que nós fizemos em Brasília, com a nossa estrutura de rede de rádio e portal, o que nós fizemos no Tocantins. A gente pôde ter a experiência... Em Roraima, né? Em Roraima, eu estou aqui desde 2019. E nesse período, eu vivi esses cinco estados. Vivi intensamente. Nós construímos a emissora do Acre no meio da pandemia. Nós fizemos a emissora do Acre na pandemia. E tudo isso foi observado. Então, nós temos um bom momento. O grupo vive esse momento de expansão. Ele é sempre ousado. Nós temos no nosso DNA, né? Que a inovação e a ousadia fazem parte dos nossos valores. Então, a gente está muito feliz em saber que o mercado dela já respondeu esperando coisas novas. Eles estão esperando o nosso trabalho. Isso é o primeiro passo. Significa que fez uma boa publicidade aqui. O Rafael citou que a região norte está com somente 3%, né? De todo o bolo universitário. Perdão, todo o bolo publicitário. Nesse caso, com a expansão do Grupo Norte, é possível que esse bolo possa aumentar, né? Possa trazer mais anunciantes e, quem sabe, 5, 10, 15, rivalizar com o sul e o sudeste. Eu ia complementar a pergunta do Atlas, Rafael, para você também dissertar isso para a gente. Ainda é cultural, pelo menos uma grande parte da população, acordar e ligar a TV, né? Mesmo que tenha acesso à internet. E aí o Grupo Norte hoje cresceu. É um dos grupos que mais cresce hoje no país, né? É fato, entendeu? Em várias regiões, com várias culturas, com várias estratégias. Muito se fala em, pegando o gancho do Alexandre, em timing. Ó, a gente tem que aproveitar o momento. Existe aquele ditado antigo, que o momento encontra a ocasião, a ocasião encontra o momento, e ali você encontra a oportunidade. Na tua experiência, grande experiência e leitura, qual é a oportunidade hoje que os meios de comunicação podem dizer assim, esse é o time. Por exemplo, Rondônia foi um time. O Acre, na pandemia, foi um time. O que hoje o meio de comunicação precisa entender para ele não perder esse time? Eu vou dizer uma coisa. Tem um jornal aqui, nessa cidade, que desde que eu era curumim, que é o jargão nosso, esse jornal, ele continua sendo transmitido na rádio, continua tendo audiência, os apresentadores são os mesmos, mas mudou o formato. Seria mais ou menos essa a leitura? Sim, se for o que eu não estou pensando, inclusive, é o líder de audiência do horário há mais de 40 anos. Sem dúvida. Eu acho que, respondendo ao que vocês falaram, é meio que usar a estratégia do que os shopping centers usam. Quando eles buscam uma loja âncora num shopping em São Paulo, eles fazem com que aquela loja, já no contrato, tenha que abrir em shoppings mais distantes ou que não tenham tanto movimento ou apelo comercial como tem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, os grandes centros. Então, quando você fecha uma loja em São Paulo, automaticamente, no contrato, já está que tenha que abrir uma loja aqui em Manaus. Então, quando assina lá, já tem que abrir uma em Uberlândia. E assim vai. Agora, vocês têm a oportunidade de fazer a mesma coisa. Vocês têm um pool de mídia onde o anunciante pode estar no Amazonas, pode estar no Tocantins, pode estar em Roraima, Rondônia, Acre, ao mesmo tempo. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa. Vocês têm uma cobertura gigante e podem incentivar marcas a irem beber também em outros mercados, em outras fontes. Nós temos aqui grandes marcas que ainda não chegaram em Rondônia, ainda não estão no Acre, ainda não estão em Roraima, que vocês podem provocar de forma positiva essa entrada dessas marcas através dos anúncios, através dos veículos de vocês. Então, eu estou anunciando aqui, mas eu posso chegar em outros mercados. Se não fisicamente, mas através do digital. Você pode vender digitalmente para todas essas cidades, todos esses estados. É uma oportunidade. Vamos agora, em um pequeno intervalo comercial, um pequeno... Deixar os nossos pensadores agora tomarem um pouquinho d'água e você, daqui a pouco, participar do terceiro bloco do Pensa Comigo sobre publicidade, propaganda e, quem sabe, participar da gente aqui em outros Pensas Comigo. Daqui a pouco. Terceiro bloco do Pensa Comigo falando sobre comunicação, sobre publicidade, sobre propaganda e agora a gente convida a equipe da TV Norte Acre a participar do Pensa Comigo de hoje. Olá para você que acompanha o programa Pensa Comigo. Eu sou Raira Lima, da TV Norte Acre e hoje vamos conversar com o diretor executivo, Manuel Júnior, que vai falar a respeito da importância da propaganda aqui no Acre. Olá, Manuel. Olá. Olá a todos do programa Pensa Comigo. A importância da propaganda aqui no estado do Acre é de total relevância para os veículos de comunicação. Com o passar do tempo, o meio de comunicação teve que se adaptar a novas situações e a novas formulações relacionadas à propaganda, tanto que hoje o nosso veículo utiliza a propaganda como uma forma de 360. A interação entre os veículos de comunicação, redes sociais e o meio internet como um todo está totalmente interligado. A propaganda utilizada na nossa emissora na Praça do Acre tem como fim não alcançar exclusivamente o telespectador, mas alcançar a população de uma forma geral. Hoje, os comerciais utilizados, eles têm uma interação muito grande com o público através do QR Code que é utilizado nos comerciais, através da interação com várias formas e plataformas que fazem com que a interação entre o público e o meio a qual o veículo de comunicação interage com a população se torne mais abrangente. sabemos que essa interação veio a trazer um índice de audiência mais elevado, veio também a trazer mais credibilidade e mais interação com o público de forma geral relacionando a todas as classes sociais. Sabemos que hoje a internet teve a sua evolução com o passado do tempo e os veículos de comunicação tiveram que se adaptar com essa evolução levando a propaganda e o meio de comunicação a um patamar totalmente diferente. Essa interação tem feito com que todos os comerciais agora eles tenham uma interatividade bem maior com o público. A partir do momento que o intervalo comercial ele tem essa interação ele faz com que você que utiliza a internet você que utiliza celular você que utiliza tablet ao comercial sair e ter um QR Code você pode linkar diretamente para um portal linkar para um site linkar para o WhatsApp linkar para várias plataformas diferentes fazendo com que a interação entre veículos de comunicação rádios e portais tenham uma comunicação bem maior. Uma bola para vocês e aí eu começo pelo Alexandre e aí vai seguindo aí com o Rafael né eu vou puxar um gancho dele que eu acredito que quando eu vi a televisão quando era criança a gente sempre notava a linguagem uma coisa muito formal aquela coisa muito padronizada como a gente não tinha internet a gente se guiava pelo que a TV nos dava então até os programas infantis os programas para criança os programas de entretenimento que ficaram conhecidos o Silvio Santos Gugu e etc sempre tem no começo tinha aquela coisa muito padronizada muito muito engessada depois a gente começou a ver um Silvio Santos mais leve um Silvio Santos informal uma coisa brincalhona que não descaracterizou o que o Silvio Santos é começou a ver office começou a ver bastidores e hoje eu noto pela fala dele que como o consumidor de notícias está muito ali em cima ele parece que exige cobra indiretamente que a gente tenha esse perfil mais descomplicado não digo que você perca a identidade mas que você seja mais descolado mais informal que mostra alguns bastidores que muitas vezes na tela não aparece eu não sei se na visão de vocês isso cria também a relação de consumo uma relação de propaganda e até de atração de consumidores de clientes que queiram investir você pô essa programação aí olha como é que ela é olha como é que eles estão olha esse jornal aí porque hoje a gente percebe que mesmo para as emissoras tradicionais esse off essa visão que não é só da tela ela está ali presente de você ver ele fazendo filmagem dos bastidores mostrando o dia a dia dele e isso trazendo anunciantes trazendo pessoas que queiram comprar a ideia eu não sei se na minha leitura isso é precipitado dizer que parece que esse caminho é um caminho sem volta não sei se na visão de vocês vocês têm uma outra ideia a respeito antes do seu Alexandre responder eu queria lembrar que nós também já fazemos isso porque o Agora é Sábado faz isso o Agora é Sábado faz isso dos bastidores o Agora faz isso o Namira faz isso com o tiozão o tiozão seis horas agora com a presença da Bárbara Mitoso então os programas da nossa emissora também aproveitaram todo esse gancho para poder fazer toda essa parte de bastidores dentro das redes sociais dentro do grupo nosso de comunicação nós temos uma algo muito interessante que vem pela frente o mundo ele é feito o mundo publicitário falava de rádio há 100 anos atrás vai acabar a rádio muito presente no mundo publicitário você faz comunicação sem rádio você pensar comunicação sem rádio não existe ela se adaptou ela mudou ela se nichou depois voltou depois ela nós temos uma rádio que é líder de audiência e ela desenvolveu a sua própria comunicação o que eu quero dizer nessa situação nós estamos partindo de uma revolução chamada TV 3.0 que vai mudar de novo a comunicação e esse caminho que você acabou fazendo essa introdução ele é um caminho natural você tem que se adaptar ao que a televisão sempre foi um reflexo da sociedade a televisão é feita para um público mais nichado no C no B ela não vai muito para baixo nem para cima então ela sempre procura entender como é que a sociedade está se comunicando é através de linguagem mais coloquial ou é uma linguagem mais zap ou é uma linguagem que quer saber o que está acontecendo na sua fofoca no seu bastidor e então o jornalismo entendeu isso a área de conteúdo entendeu isso a área de show entendeu isso a área comercial percebeu que isso pode ser um ganho e a TV 3.0 vai proporcionar muita coisa que hoje a gente não consegue enxergar que é a mídia programática que é a identificação de IP identificação de poder fazer 3, 4 mídias ao mesmo tempo e também ter as 3 vias que é a via do cliente que é a via da emissora e a via que vai para quem está pagando a conta também junto que é o anunciante então o nosso negócio vai ter muitas coisas para acontecer agora em questão de comunicação a tendência é sempre estar alinhado a um modelo da sociedade a sociedade que vai dizer se ela quer ser mais dura ou quer ser mais leve e a gente vai ter que se adaptar para poder buscar o consumidor final tem espaço para todos eu acho que no final essa mensagem tem que ficar todos tem sua importância todos tem seu peso então a internet tem o peso dela as redes sociais tem o peso dela a TV o rádio cada um tem o seu peso o que precisa é sempre ser levado em consideração na hora de pesar cada veículo e cada mídia é a audiência é quantas pessoas são atingidas impactadas por aquele comercial por aquela mensagem não é à toa que até hoje isso difere da internet para a TV? muito muito porque veja a gente estava falando até ainda há pouco no intervalo eu preciso de mais ou menos 5 a 7 dias para alcançar a mesma quantidade de pessoas que eu alcanço com uma inserção na TV então eu faço uma inserção na TV eu preciso de 5 a 7 dias no digital para alcançar a mesma quantidade de pessoas então para você ver a diferença por que o anúncio mais caro do mundo é no intervalo do Super Bowl? é na televisão não é no digital não é na internet é exatamente por isso porque eu tenho milhões e milhões de pessoas assistindo aquilo naquele momento então só precisa ser levado em consideração isso porque o fenômeno do digital se deve a quê? é que ele é acessível a todos e ele é barato é só isso mas quando eu começo a fazer cálculos de pessoas que eu atinjo versus a quantidade de pessoas que os outros veículos atingem tudo começa a fazer sentido então assim é importante que os empresários percebam isso não é que a internet é melhor ela é mais barata proporcionalmente uma TV é mais barata do que o digital quando eu faço o cálculo de que? de quantidade de pessoas que eu atinjo então vocês estão alcançando aí 200, 300, 500 mil pessoas numa inserção e para o digital quantas curtidas aquela empresa teve? quantas pessoas ela impactou? 15 mil tiveram 22 mil views 150 mil views mas peraí eu continuo falando que a TV tem 500 mil views numa inserção então isso é que precisa ser levado em consideração a evolução é natural tudo evoluiu e melhorou com o digital sem dúvida a TV ficou mais leve perdeu-se um pouco aquela coisa sisuda os próprios apresentadores hoje são muito mais leves caminham pelos estúdios não é aquela coisa estática na mesa isso tudo foi mudando como o Alexandre falou a sociedade pediu isso mas na hora de novo voltando para a questão veículo mídia e publicidade propaganda tem que fazer cálculos tem que entender a relação e a importância de cada veículo hoje os cinemas eles já voltaram ao patamar pré-pandemia então nós já temos o mesmo volume de pessoas assistindo filmes que nós tínhamos antes da pandemia é uma oportunidade para anunciantes está ali na tela a pessoa está sentada parada então assim como você colocou há pouco os carros de som moto de som bicicleta isso ainda é muito forte na nossa região muito forte no Nordeste ainda muito utilizado cada veículo cada mídia tem sua importância e seu peso isso não vai deixar de existir parece uma pergunta óbvia né o Alexandre pontuou também que existe diferença do digital para o veículo para a televisão para a internet então a gente pode dizer que a propaganda é a alma do negócio e hoje como diziam lá os filósofos clássicos a propaganda que eles faziam era no boca a boca era oratória hoje a gente tem vários canais só para a gente fechar que eu acho que é muito importante a leitura que é trazida hoje tem mexãs hoje você mais a propaganda continua lá o que você acha na tua análise crítica depois o Alexandre pode para a gente fechar o programa quando eu ouço muita gente aí é um leigo falando não é ah eu vou eu empresário eu vou pedir que um influenciador digital faça minha propaganda na internet porque é mais barato do que pagar um valor que ele considera monetariamente alto para anunciar 15 segundos na televisão o Rafael acabou de falar aqui o Alexandre complementou o alcance que a TV ainda tem quando você vai para o mercado atender um cliente desse como é que você coloca a tua expertise nisso até para convencê-lo por exemplo eu eu acabei aqui de entender que a televisão ela tem um peso ainda muito grande mas você vê no mundo hoje que as pessoas ah eu vou recorrer apenas ao digital porque eu creio que ali eu consigo alcançar o meu objetivo e as vezes na televisão ele poderia triplicar isso e perde a oportunidade é o que o Alexandre falou em relação a estratégia que a gente usa aqui na TV com o próprio programa o Agora é Sábado que é o nosso programa de rua a gente precisa gerar identificação e aí quando eu falo identificação os influencers digitais eles tem uma comunidade tem um conjunto de seguidores e tudo mais coisa que a TV a gente com muito uma estratégia um anúncio na TV a gente abrange uma maior quantidade de pessoas mas cada influenciador tem um público fiel ali aquela galera que entende a linguagem dele ele já está identificado ali dependendo quando eu estou montando a estratégia a gente precisa identificar qual que é a pessoa que se adequa ao perfil da marca e realmente fazer essa conta que o ele acabou falando aqui tipo qual é o o tempo de retorno de investimento que você quer buscar qual é o objetivo da campanha real porque as vezes nem só um anúncio com influência também vai te gerar retorno de imediato e aí depende muito de quanto tempo você quer realmente o retorno e aí você quer gerar receita de imediato quer gerar fortalecimento de marca quer tornar a tua marca conhecida como a gente está agora chegando em Rondônia a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam o grupo norte a TV norte lá também presente com a TV Alamanda e fazer essa conexão depende muito da estratégia mas eu preciso considerar esse público que está engajado diretamente com a influência também uma coisa não exclui a outra e todo mundo trabalhando em conjunto fortalece muito mais a estratégia de marketing como um todo os influencers de hoje são o que vocês são são os apresentadores de ontem então é nada mais é do que isso e para ver como esse universo do digital muda hoje o negócio não é ser mais mega influenciador é ser o micro influenciador porque ele consegue falar e impactar e influenciar melhor aquele micro público aquela micro região agora já mudou já são micro influenciadores que as marcas procuram isso está sempre mudando mas o que os veículos tradicionais entregam isso dentro do Agora é Sábado a gente está com um quadro chamado Influencers do Norte exatamente para trazer essa audiência do público do Influencer Convidado para que ele também assista o nosso programa da TV que a gente também tem vários outros influenciadores eu sou Alexandre é Rafael também é a gente tem uma fatia na nossa rede social ativa que está lá interagindo com a gente eu posto a foto e a gente já sabe que todo sábado a gente está no Agora é Sábado lá na comunidade e tudo mais e aí tudo isso também gerando essa linguagem acessível para que as pessoas entendam a comunicação de uma forma mais segmentada da comunidade e eu tenho desculpa Jorge não, não só pode falar só para assim dar uma visão que a gente vê o negócio as coisas todas elas tendem a se complementar nada vai ficar separado o que acontece é que o mercado também apesar de e é como futebol todo mundo é técnico e no fundo brasileiro todo mundo é publicitário e todo mundo é médico conforme o segmento nós temos essa situação todo mundo entende publicidade e aí todo mundo quer dar opinião sobre o que participa e isso é muito bom ser salutário significa que é um tema que é importante para as pessoas porém quando a gente vai entender o mercado você vê que lá atrás tinha os antigos digamos formadores de opinião boca a boca hoje nós temos os formadores de opinião através de uma influência acontece que eles se comunicam de forma muito presente como a Mariana colocou e bem colocado para um público específico e nós fazemos algo de massa então o alcance da televisão é muito maior quando a gente pensa em 360 graus a gente complementa todos os apoios então a gente consegue fazer a visão do publicitário a visão do anunciante e a visão do mercado ficar muito mais dinâmica essa é a diferença básica do nosso processo em relação aos outros mídias quero agradecer o senhor Alexandre Rocha diretor comercial do grupo norte comunicação pela presença aqui no nosso Pensa Comigo Rafael há muito tempo que eu não via Rafael Marinho consultor de marketing propaganda o meu culpadíssimo arrumou tempo para a gente eu que agradeço obrigado obrigado pela presença Mariane Pérez gerente marketing do grupo norte de comunicação obrigado pela presença também e o professor Davidson Cavalcante também pela presença aqui no nosso Pensa Comigo só para você fechar são dois colaboradores nossos que nos ajudam muito em tela viu então além de qualificadíssimos e competentes nos ajudam demais agradeço então a sua participação no nosso Pensa Comigo hoje o programa foi intenso com bastante informação bastante conteúdo e convido você para o nosso próximo Pensa Comigo até lá Pensa Comigo Pensa Comigo